Touro, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e o favor será devolvido, você vai acabar tendo algumas conversas muito positivas, o que lhe trará o ânimo, o que você sentia que faltava, humor, viagens de negócios e formalidades oficiais estão na ordem do dia, ajuste seus planos para dar conta disso, amor, seu parceiro vai ser mais cativante do que de costume irá surpreendê-lo, você pensou que ele não tinha conhecimento de suas falhas, mas agora você sabe, deixe que elas venham sem fazer perguntas, dinheiro, hoje você vai estar confuso no aspecto financeiro, você vai arriscar se perder na sequência de uma ideia que é um pouco utópica, trabalho, não subestime as suas ideias, elas tem potencial, trabalhe com elas e faça mais pesquisas hoje, tenha um bom dia Touro, até amanhã.